Olá, estamos no show Pioia Poc, BH Box J20 Com uma promoção de caixinha de som com o Brutufe Brutufe Bicho feio nessa casa não tem som, né? Seu pai é pão duro, não compra som? O gato baixo falou que é esse que tá uma musiquinha E tal dessa aí Mas aí o que é importante? Sabe o que é, bicho feio? Sabe o que é? É o preço, sabe o que ela custava? 59,90 Mas agora na promoção, bicho feio Vai custar apenas 39,99 É isso mesmo? 39,99 Manda um recadinho pro povo, bicho feio Vem pro shopping a bosta O shopping da família Assim, bicho feio, a concorrenta não vai aguentar Coco FIA AAAAAAAA